Mito ou verdade? Gatos brancos de olhos azuis são surdos. Verdades. Essa talvez seja uma curiosidade que parece mito, mas não é. Gatos brancos de olhos azuis são surdos. O que dizem os estudos é que os gatos de pelagem completamente branca e com olhos azuis são surdos de nascença. Isso acontece pela presença do gene W. White, branco em português, que acaba transportando esse probleminha para os gatos brancos. Mas não se preocupe, essa condição não se adequa a todos os gatos dessa cor, porque o gene age de maneiras diferentes nos gatos. Se você já tem um pet em casa, comente o nome dele aqui, no canal Pet da Casa.